Ok, eu queria começar esse canal com o pé direito, então nada melhor do que uma abertura. Opa, eu sou o Turtley e esse é o Lofai TV. Em um dia chuvoso, Turtley e seus amigos estavam jogando RPG. Ok, após tomehar muito você se encontra de frente com um ogro que quer te matar, o que você faz? Eu uso meu Omnitrix pra virar os quatro braços e meter a porrada nele. Pela quinta vez não tem Omnitrix e nenhum isso aqui. Ei, 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 não tem Omnitrix e a a a... Quem foi que chamou esse cara, hein? A campainha tocou. Sim, eu ouvi a campainha tocando, eu vou lá. Porra, cara, minha porta, porra, você vai comprar outra? Eu não tenho tempo pra bolagens. O que que aconteceu? Não tenho tempo para explicar o destino do universo. Se o Oeste em jogo entre no portal. Oh, qual é a da nova voz aí? Longa história, perdi minhas cordas vocais numa rinha de galo. Mas enfim, me siga, preciso te mostrar uma coisa. Olha só isso. Todos se renderam a nova ordem mundial kawaii. No começo não levávamos a sério, mas depois que o kawaii comprou o tiktok eles não pararam em 100 anos. Metade do planeta tinha sido escravizado pelo kawaii. O kawaii continuou se expandindo até conquistar toda a terra e ninguém conseguir mais pará-los. O próximo passo do kawaii dominaram a Via Lactia e depois o universo. Preciso da sua ajuda pra derrubar eles antes que seja tarde demais. E como a gente vai fazer isso? Esse pendrive aqui a gente bota no servidor principal e tudo já era. E o que que tem nesse pendrive? Aqui tem um jogo dos jogos, piratas confiáveis. Com assim que eu executar o arquivo vai liberar tanto virus que o servidor vai queimar. Ok, vambora. É então, qual que é o plano pra entrar? É o seguinte, eu tenho uma bazuca, a gente chega, arregaça o portão, entra e coloca o pendrive. Tão ferrado. Ali está a ser do kawaii uma fortaleza impenetrável. Terceira de 9,5-0 estava a ser do kawaii um monte de fraismo. Vocês nunca vão e matarão o kawaii. Um cunho de futebol. Tão ferrado. Um cunho das caixões. Um cunho de futebol. Um cunho de futebol. Um cunho de futebol. Um cunho de futebol. Tão ferrado. Minha hora, chegou o amigo, leve o pendrive, salve o mundo. É, tá bom então. Falou. O que eu preciso fazer é colocar o pendrive. Parabéns, garoto. Ninguém nunca chegou tão longe. Claro que você não conseguiu. E bem, ninguém. Ainda bem que eu consegui pegar a máquina de portais do D3, senão eu tava morto. E aí, eu devia criar um canal novo. Pelo menos assim que eu saí daqui, seja lá onde é que eu esteja, seja lá, mano. Caralho, isso aqui parece que é infinito. Porra, vai demorar um tempinho, hein. Parece que eu vou ficar um tempo aqui. Ok, agora o vídeo acabou. Foi isso aí, eu acho, né. Então, esse aqui é pra ser o primeiro vídeo do canal novo, né. Então, acho que ficou bacana aí. Então, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo do Ofay, né. Acho que é isso, é o vídeo piloto, né. Tô querendo, pra esse canal eu vou querer manter uma frequência de um vídeo por semana, né. Mais ou menos igual eu era no Turtler, mas nesse canal aqui, tá ligado, que agora vai começar tudo do zero. Já que o Turtler, eu vou ter que parar com ele, porque ele tá uma bagunça. Sem contar que o engajamento tá todo ferrado e tem inscrito fantasma pra caramba. Então, eu prefiro muito mais começar do zero com a galera que já tá acompanhando. Então, é muito mais fácil, né. Tipo, se eu vou só postar um vídeo lá no canal principal e com a galera que acompanha, de verdade, né. Vai vir aqui. E é isso aí, acho que seria muito mais da hora do que ficar com muitos inscritos fantasma. Um canal que tá todo bagunçado, na verdade. Então, é isso aí. É um novo começo aí, né. Ofay, espero muitas coisas do Ofay. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau.